O que é que é o seu trabalho? Acho que qualquer trabalho que a gente fizer... A gente memore! Daqui a dez anos, se eu ouvir, eu vou... Daqui a dez anos, se eu tiver ouvindo esse primeiro disco nosso, até o segundo ou o terceiro, eu vou gostar de ouvir. Acho que meus filhos também vão... Pra mim, assim, ao meu ver, são pessoas, são super compositores, apesar de pouca gente que eu conheço que faça isso, mas com outras pessoas que eu trabalhei, nunca foram assim. As músicas dele parece que já vêm especiais, prontos pra botar uma batera pesada e tal. Não sei se tô certo ou se tô errado, mas faço tudo o que eu digo e digo tudo o que eu faço. Nesse mundo, eu sou eu, você é você. Faça tudo o que quiser, porque também vou fazer. Não sei mais o que faço, eu já fumei dez maços. Mandei tudo pra o espaço, agora eu só quero paz. Cancei dessa gente, desse papo furado. Eu viajei por todo mundo pra ficar descansado. Não sei mais o que faço, eu já fumei dez maços. Nada feito, o meu problema foi sempre você. Faça tudo o que quiser, porque também vou fazer. Não sei mais o que faço, eu já fumei dez maços. Mandei tudo pra o espaço, agora eu só quero paz. Mandei tudo pra o espaço, agora eu sei, постоянно bailar você. Gente, eu quero paz. Não sei se tô certo ou se tô errado Mas faço tudo o que eu digo e digo tudo o que eu faço E nesse mundo, eu sou eu, você é você Diga tudo o que quiser porque preciso saber Não sei mais o que faço Eu já formei dez passos Mandei tudo pra o espaço Agora eu só quero paz Quero paz Quero paz Quero paz Quero paz Obrigado.